Como vocês sabem, todos os meus smartphones da Xiaomi eu importo direto da China pela Banggood O grande segredo pra pagar mais barato, galera, é entrar no Bang Promo pra pegar o cupom de desconto Não tem jeito, é o lugar mais barato pra comprar um Xiaomi, tem cupons pra todos os lançamentos Depois entra lá pra dar uma olhadinha pra vocês verem como é bem barato mesmo Bangpromo.com Bangpromo.com Galera, é o seguinte, pra quem tem um Xiaomi e faz transações via Pix através do banco Hoje eu vou dar uma dica de segurança super importante, olha só Às vezes você tem uma grana guardada no banco que você suou pra caramba pra conquistar Chega um cara do nada na rua e pede pra você transferir tudo pra ele Olha que chato, cara, tá foda Então essa dica é bem importante, galera Eu fiz aqui no meu Xiaomi e agora eu tô mais seguro A não ser que o cara assista meus vídeos, né? Aí ferrou Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também tem um Xiaomi, ele vai lhe agradecer por isso Não esqueça de se inscrever no canal também que eu sempre tô postando novidades pra galera E deixe o joinha, algo simples pra vocês, mas super importante pra mim, obrigado, hein? Seguinte ó, o que eu fiz aqui no meu Xiaomi e eu indico vocês fazerem também é criar um segundo espaço Recurso disponível na MIUI 12, 12.5, na 13, acredito que na 11 também Vamos lá em configurações Recursos especiais Vai aparecer a opção de segundo espaço Crie um segundo espaço, seguindo os passos Você vai ter que cadastrar uma senha e digital diferentes do primeiro espaço Então no meu caso, com o celular bloqueado, dedão direito entra no primeiro, espaço principal Dedão esquerdo entra no segundo espaço, que é outro aparelho, que é o nosso espaço secreto Pra ficar ainda mais seguro, você pode cadastrar essa parte aqui do dedo, ó Mesmo que a digital seja na lateral do seu aparelho, não tem problema Se o cara parar você na rua e falar, coloca todas as digitais aí, você vai testar todas Só vai abrir o espaço principal Nunca que ele vai descobrir que pra entrar no espaço secreto é essa parte do dedo, cara Só faltava, né? O segundo espaço, galera, é como se fosse um outro aparelho zerado Então você tem dois celulares em um E é nesse segundo espaço, então, que você instala todos os apps de bancos que você faz transações Ou um app específico que você quer que ninguém tenha acesso Se a gente deixar o aplicativo de banco no primeiro espaço, que é o espaço principal do aparelho A pessoa chega, te para na rua, assim, e vai te obrigar a transferir tudo que você tem pra ela Não tem jeito Tá vendo? Ó, o primeiro espaço é outro celular Totalmente diferente do segundo espaço com outros apps instalados Deixando os aplicativos de bancos ocultos no segundo espaço Ninguém tem acesso, a não ser você com a senha ou digital cadastrada O que a gente pode fazer também pra não ficar muito na cara, né? Falar, putz, você não tem aplicativo nenhum de banco? Não é possível Então você pode deixar um que você não tem tanta grana no primeiro espaço, entendeu? Só pra disfarçar e o cara não ficar tão cabreiro Aí você fala, ó, só tenho esse aplicativo aqui, é o único que eu uso Tenho 50 reais aqui, vou transferir pra você Tipo assim, entendeu? Mas na verdade, o seu app de banco principal tá no segundo espaço Mas o cara nunca vai saber E mesmo se ele falar, ah, vou levar seu celular embora Então você fala, ah, beleza, pode levar Mas você não perde todo o dinheiro que você tem no banco principal, entendeu? E a dica mais importante pra ficar mais seguro ainda Beleza? No segundo espaço, no segundo espaço, hein? Vamos em configurações, recursos especiais Vamos de novo lá em segundo espaço Em configurações do primeiro espaço, desmarque as três opções Atalho nas configurações, atalho na tela inicial e mostrar notificações Aí beleza, no primeiro espaço, então, não vai ter opção nenhuma de acessar o segundo espaço Fica totalmente oculto A única maneira de acessar o segundo espaço, que é o espaço secreto Vai ser diretamente com a sua senha ou digital No meu caso, então, com o celular bloqueado Dedão direito entra no primeiro espaço E essa parte aqui do dedão esquerdo Entra no segundo espaço Que é o espaço secreto Mas você pode cadastrar qualquer digital aí, qualquer dedo Muito boa essa dica, né, galera? Dificilmente você vai levar golpe na rua Só se o cara for muito fuçado, espertão Aí não tem jeito, aí vai fazer o quê? Se curtiu, não esqueça de deixar o joinha Compartilha o vídeo com os amigos também Inscreva-se no canal Valeu, galera, até a próxima! Tchau!